Então, olá! Estou aqui para vos deixar um grande beijo, para vos agradecer o facto de seguirem esta página que, mais uma vez, a Andréa Ribas, com tanto carinho, criou e que tenho cuidado e a paciência de vos pôr sempre ao corrente do que vou fazendo a nível profissional. Ah, já agora quero dizer-vos que vou fazer uma nova novela na TVI, já a partir de janeiro. Vamos começar a gravar em meados de janeiro. A minha personagem é a Antónia. Não é nada simpática, por acaso. Espero que gostem dela. Bom, espero que não gostem, porque ela não é boa pessoa. O que eu espero é que continuem a gostar de mim, que percebam que eu e a Antónia não temos nada a ver uma com a outra, mas pronto. Mas também ainda não é a altura de vos dar muitas novidades sobre este projeto. Principalmente o que eu quero é desejar-vos um Natal muito feliz. Um Natal com muita luz, com muita paz e, principalmente, com muita esperança de que esta nuvem negra que anda a pairar por cima das nossas cabeças vai passar, seguramente, tão rápido quanto possível. Portanto, 2021, o que eu quero mesmo é que seja um ano cheio de abraços, cheio de beijos, porque é muito bom sinal. É sinal que podemos voltar ao toque, aos afetos. É disso que eu tenho mais saudades. Abraçar aqueles de quem sinto falta, aqueles a quem eu amo muito. E, portanto, não vamos perder a esperança. Vamos esperar agora que este Natal nos dê toda a serenidade, a resiliência, persistência, tudo aquilo que nós precisarmos para acreditar que vai ser possível e que, brevemente, estamos todos a sorrir e a contar isto como uma história má que nos aconteceu a todos. Um beijinho grande. Não se esqueçam. No sapatinho, muita luz, muita felicidade, muitos afetos e que possamos todos usufruir deles, dos afetos, já já no próximo ano. Um beijinho e obrigada. Até sempre. Obrigada. Obrigada. Obrigada.